Um grave acidente acabou tirando a vida de um motociclista pato-branquense neste sábado, na BR-373, em Chopinzinho. Trata-se de Leonardo Scarabelotti Poleto, de 33 anos. Ele pilotava uma Yamaha de mil cilindradas, quando numa curva acabou perdendo o controle e bateu contra o guarda-irreio, sofrendo ferimentos graves, vindo a óbito ainda no local do acidente. A moto foi parar a uma distância de quase 100 metros de onde aconteceu a batida. A Polícia Rodoviária Federal registrou ocorrência e manteve o local isolado para a perícia da criminalística. Leonardo morava em Pato Branco e havia saído dar uma volta em companhia de um amigo. Ambos foram até a ponte do Rio Iguaçu, limite entre Chopinzinho e Candói. Estavam retornando quando aconteceu o acidente.